Alô galera, alô pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz Calo PSI APR Na área de novo, mais uma vez aqui na reserva do Paiva Seu joga já está lá embaixo Pode ser joga, esperar por mim A gente vai descer pessoal lá para as piscinas de novo Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês Hoje vai ser um vídeo lá nas piscinas Lá embaixo dá para ver até a piscina Aquela parte mais azulada Naquela piscina ali se esconde nas locas muitos peixes grandes Mas hoje viemos com o intuito de pegar esses peixes Aqui nas piscinas do Paiva Depois eu vou virar a câmera, vou mostrar para vocês melhor E vamos que vamos Aqui pessoal, quando vem a pescar aqui, vem sempre com uma maré baixinha De 0.3 para baixo 0.3 para cima já fica muito cheio E fica ruim para você entrar lá até nas piscinas, beleza? Mas a maré baixinha, como está hoje 0.1 Fica ideal para pescar Se inscreva no canal, compartilha Não esquece de deixar o seu like Ativar o sininho de notificações, beleza? Hoje o vento está forte O ventilador está ligado no 3 Mas é assim mesmo, é a natureza Vou mostrar aqui a área para vocês, beleza? Go! Olha, essa aqui é a piscina Essa piscina é imensa E os peixes Quando a maré está secando Os peixes se intocam Dentro das locas E é aqui que a gente vai fazer Nossa aventura hoje, beleza? Olha aí galera, quantos dados de peixe É que os peixes grandes estão intocados Só os pequenos estão saindo para fora Começou agora A gente tem 4.1 É Olha Está vendo? Olha o movimento Dos peixes Nós vamos se afastar daqui Ainda tem que se afastar um pouco A gente não encosta não Está ligado aí, cara? Aham Então galera, aqui ó Primeira moreta Soltou Soltou a moreta Soltou Ela toda Olha Olha A Ciroca veio o primeiro Olha Primeiro Primeiro Solta aí A Ciroca Vem Segura Vai Deixa o do outro lado Olha A Ciroca pegou mais um Olha Ciroca o pegador de Chupa pedra Chupa pedra Vai Vai Ciroca Que peixe é esse? O que será que peixe é esse? É Júnior Chupa pedra Bota ele na palma da mão Para ver Ciroca Olha Olha galera Que peixe é esse? Você sabe? Deixe no comentário Olha Ciroca Solta o bichinho Vai Júnior Vai Júnior Vai embora Júnior Vai Júnior Valeu Ciroca Tá tirando onda com a minha cara Tá tirando onda com o bichinho Você joga aqui Aqui ó Pega Olha Que bicho safado Que perreço Esse carro Oi galera Agora Eu vou bater uma foto dele aqui No Google Ah Entendi Entendi Olha galera Mais um Sei que peixe é esse Vamos soltar Aqui é pesca com varinha galera Aqui ó Nas piscinas Uma dica para vocês Pegarem os peixinhos aqui Se quiser Esses peixinhos para comer assado Esse aqui é bom demais Aqui nas piscinas naturais Aqui do pai Bora Mais um ué Olha Vai Seu Joca Bora Que bora Como é o nome desses peixes Que eu não sei Deixe no comentário Você já pegou outro Igualzinho Bota aqui Seu Joca É igual Aqui é Aqui é igual Aqui ó Olha Vamos pegar mais Vamos pegar mais E ali a vara está ali ó Pronta para pegar a moreia Cadê tu moreia Olha 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 Mais um galera Mais um peixinho Safado Deve ser Deve ser Olha Mais um peixinho Você joga Vai Olha Mais um peixinho O povo aqui também Já morreu Esse povo vai ser Vai com o alho e óleo aqui nas piscinas aqui no paio bora, bora CJ bora vamos pegar mais vamos pegar mais os peixes comeram tanta sardinha que nunca brisca mais mais uma, CJ veio mais uma bota lá, eu não sei olha, Ricardo você joga lá na frente bora que bora vamos para casa valeu